E aí, bonitinho, bonitinha, mais um segredo revelado aí pra vocês falando sobre a bebida, sobre o Oti, a polêmica que tá aí de lavar a cabeça, que pode ou não pode. Então vamos entender juntos aqui. No Odu, Otura Ireté, fala sobre isso, né? Tem até um verso que canta na hora de colocar a bebida lá, que é Atura lalemu ireté laleira adfafumara nissã, né? E aí vai rezando isso. Pra vocês entenderem, este Odu, Otura Ireté, tem uma parte que fala que a cabeça da pessoa é tão boa que ela dá dinheiro pra pessoa, que a bebida serve para comemorar. Só que aí vem uma pergunta que não quer calar para os doutores aí, já que eu não sou mestre, mas tem os doutores. Quem veio primeiro? Exu, Catiço, Pombogira ou Orixá? Porque dentro da tradição da Kimbanda, a bebida, o mel, o sal e outras coisas são usados diferentes. Então tem a mesma finalidade que é usado no culto em si, Orixá e Bilé, no culto do Orixá. Lavar a cabeça com bebida dentro do culto do Orixá é normal. Você lá vai em cima de Xangô, lá vai em cima de Ogum, em cima de Exu, de Adê e assim por diante. Isto é normal. Agora, o que você tem que tomar cuidado é onde você põe a sua cabeça. Por quê? Porque como que um espírito que ele está junto comigo, evoluindo junto comigo, ele tem a evolução dele e eu tenho a minha. E ele me ensina as coisas e eu ensino coisas pra ele, certo? Ele pode trazer. E qual é a reza que aciona a bebida? Porque essa bebida aqui, gente, ela é profana. Vende em bar, em boates, em tudo que é lugar, né? Teve aí bebida nos eventos sociais aí e todo mundo bebe. Agora, você transformar ela em sagrada e saber o princípio dela. Será que uma bebida, ela é positiva? Ela é negativa? Será que uma bebida é masculina ou feminina? Como é que eu sei isso? E aí, os doutores da internet, eles têm que ficar atentos em ensinar como que se faz para fazer o equilíbrio. Porque existe a bebida feminina e a bebida masculina. Existe um elemento que é feminino e existe um elemento que é masculino. E os dois combinados que equilibram o seu ori. Então, como que uma pessoa faz ritualística sem explicar isso pra vocês? Então, quer dizer que eu posso pegar e lavar a minha cabeça lá no cemitério. Olha, eu vou lá, meu pai, minha avó tá lá enterrada, eu vou lá, pego uma cachaça e lavar a minha cabeça. Então, tem que ser explicado isso. Senão, fica feio. Aí, fica arrumando argumentos sem pé, sem cabeça, pra pessoas. Então, você questione, pergunte. Questione, questione, questione. Se você questionar, você é macumbeiro. Agora, se você aceitar e ficar batendo palma pra doido, aí você não é macumbeiro. Aí, tem que ir lá na Quimbanda Meji com o Guedesumira e a Carlão pra fazer bota. Certo, pessoal? Então, vamos aprender juntos. Acha aí seus caminhos.